Oi, Otto! O que você tá fazendo? Hã? Onde você vai agora? Hã? É? Olha, o Otto brincando aqui na brinquedoteca aqui do hospital. O Otto já vai embora hoje, né? O doutor já liberou o Otto pra ir, pra sair do hospital já. O Otto já pode sair, né, Otto? Dê tchau pra mamãe. Dê tchau! Tchau! Ela sai gastante? Vem! 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 Dê tchau, mamãe. Dê tchau, mamãe. Tchau! Fala assim, obrigado a todo mundo que me ajudou. Dê tchau. Fala, Deus abençoe. Fala assim, Deus abençoe. Deus abençoe. Dê tchau, então. Dê tchau. Tchau!